Salve, salve, Reis. Caso o Augusto renuncie, acredito que Tuma assuma por ser politicamente influente dentro e fora do Corinthians. Eles sabem que a política está investigando gestões, a polícia está investigando Duílio e Andrés. Bom, vamos lá. Vou baseando no que vocês estão falando. O que está acontecendo? Aquela história do impeachment acabou, né? De certa forma, não tem muito o que fazer. Não há juridicamente como atrelar até então, até agora, até esse dia 27 do 6, não tem como atrelar uma das condições para o impeachment, né? Em relação ao Augusto. O que aconteceu? Então, voltando aqui. Em relação à questão da renúncia, do impeachment, etc. Então, o impeachment não tem requisitos mínimos para isso. Pelo menos, por enquanto, a polícia ainda não achou uma conexão ou vínculo no que tange ao contrato da Vai de Bet. Aliás, na questão da New Way com a rede mídia social ao Corinthians com algum diretor. Então, em tese, não teria o preenchimento de qualquer tipo de vínculo de de vínculo de como é que eu posso dizer? De corrupção, etc. E aí, teremos a segunda opção. E a segunda opção é a renúncia. A pressão dentro do do muro, né? De aproveitadores e muitos deles já tinham essa intenção, era para a saída a saída do Augusto por renúncia, né? E isso afetaria em que? Afetaria não só na forma como você teria o seu substituto. O impeachment indica voto indireto. Dentro do do conselho, você vai vai ter o vice, o vice vai chamar novas eleições, as novas eleições serão feitas pelo conselho deliberativo. Voto indireto, não pelos associados. A renúncia indicaria novas eleições, no sentido de você ter ali novas eleições mesmo, para que você tenha as chapas, né? De certa forma. Essa era a intenção, pelo menos a agora, né? Mas me parece que isso vai começar a arrefecer. Essa informação veio da Marília Ruiz, que na terça-feira, dia 2, seria uma forma de você ter a renúncia do do Augusto Melo. Pedir junto com a oposição, a oposição quer impeachment, quer renúncia, quer o poder, quer tudo de volta, de qualquer maneira. E alguns que seriam aliados do Augusto Melo, também estariam afeitos nessa reunião. Essa bomba trazida pela pela Liga, pode pode efetivamente causar um problema nessa questão de pedido de renúncia, ou pelo menos pressão para uma renúncia. A renúncia é o presidente, é personalíssimo. É ele que tem que fazer, ele que tem que arregar, digamos, amarelar no caso do Augusto Melo. E caso ele não aceite, aí teria que ter os meios do impeachment. Certo? Então, neste ponto, apenas é uma reunião. duvido muito que o Augusto aceite qualquer tipo de renúncia, mas caso ele venha soltar essas informações de Liga Forte, hoje mesmo, a Gaviões da Fiel esteve na sala do presidente, depois de invasão no CT, depois de invasão, vamos dizer assim, visita não solicitada. Vamos mudar a palavra visita não solicitada. Aquela pessoa que você chega e diz e, ó, está visitando, deixa eu entrar na sua casa. Pronto, é assim, aquela visita não solicitada em tese, chegou a Gaviões na independência do Parque São Jorge. Polícia apareceu, aparecemos de novo nas capas do Brasil Urgente, todo dia é um Corinthians diferente, dessa vez invasão da torcida, aliás, visita não solicitada da torcida, e aí saiu o videozinho sobre o Augusto Mello, aí o Augusto Mello conseguiu a proeza, deixa eu ver se eu consegui baixar esse negócio, acho que não consegui baixar não, foi a proeza, deixa eu ver se eu acho o vídeo da cadê, rapaz, está aqui o mais fácil possível, foi muito engraçado que deixa eu ver, deixa eu tirar daqui, central do timão, deixa eu tirar daqui, que aí fica mais fácil para vocês e fica mais fácil para mim, mas, aquela conversa de sempre do Augusto, quando você está falando com a torcida organizada, e aí eu vou ponderar nesse sentido, deixa eu só colocar aqui o vídeo para vocês, quem não viu, está chegando agora, do trabalho, etc, aquele abraço. acabei de receber a proposta, vou mostrar aqui a proposta de máster, aqui ali, a gente está trabalhando em cima disso, são milhões, não é questão de mil reais, cem mil reais, é milhões ali, aqui está, aqui ali, olha aí, a gente está fechando, a gente está sangrando para buscar patrocínio, são cinco meses de gestão, o que vocês querem que a gente faz? Os caras deixaram um bom, os caras estão manipulando tudo, para a gente não contratar jogador, a parceria está aqui, essa daqui é a fala do Augusto Mello, novamente falando sobre as dificuldades em relação ao que a última gestão deixou, está baixinho o áudio, ele falando que recebeu mais uma proposta hoje, ele está fechando a máster, bom, que ele se comunique melhor com o torcedor, o erro é dele, o erro é dele, se ele tem as mesmas dificuldades, se ele tem as dificuldades, por que ele não é claro com o torcedor? Falei aqui várias vezes, semanas atrás, quando ele foi no cross, quando ele foi em todos os momentos, todo torcedor entende o seguinte, você está com dificuldade, meu filho? Converse com o torcedor, abra as informações ao torcedor, o torcedor quando fica absolutamente à mercê de uma imprensa que gosta do caos, gosta do clique, gosta da miséria, gosta do Corinthians na baixa, porque é o que vende, quando você está na catástrofe, quando você está no Brasil urgente, o cara vende, certo? Então você é um ignorante por não perceber que a comunicação que você tem com o torcedor é zero, coisa que você tinha prometido na sua eleição, que o corintiano seria do corintiano, mas você não quer mostrar para o corintiano o que você está fazendo, o que se vê de fora e o que se fala de fora e o que se nota de fora é exatamente uma impossibilidade de você ter uma conexão com o torcedor por culpa sua. Então, quando ele fica lá dizendo que de novo, de novo, dizendo que eles são culpados, são culpados, mas você mostrou porque eles são culpados? Você conversa para dizer quais são as dificuldades? Você fala quais são o que está, qual o prazo das coisas? Cadê o relatório da Ernest Young? Cadê a Master? Já estamos ali batendo um mês, um mês de Master, já era para ter saído, não é isso? Você ficou, o Rosala fez há uma semana, uma semana e meia, você tem dois contratos, ele já sabe, o Rosala saindo por mais de uma semana do clube, ele já sabia que tinha os contratos assinados, não prontos para assinar tudo o que faltava. Qual era o problema? Ah, estou sofrendo pressão. Do quê? Torcedor não vive só de promessas, por incrível que pareça, mas de informação. E quando você fica muito calado, e eu falei isso em abril, inclusive, já estamos fechando aqui junho, quando fica nessa questão de não informar o torcedor o que é preciso, você é dentro de informação e é municiado pela imprensa com pancada de todo lado, você é o culpado. Não adianta vir com esse papel de coitadinho, de ai meu Deus, estão batendo em mim, não existe isso. Se você não comunica, as pessoas vão dizer que você tem culpa no quartório, e você tem culpa no quartório. Você tem culpa de não se comunicar, de não ser ágil com o torcedor. Quantas vezes a gente, putz, tem, ó, está isso aqui para chegar, está isso para chegar, sim, quando é que vai chegar? Como é que vai chegar? Como é que você vai explicitar isso para o torcedor? O senhor foi contratado, está contratado? o financeiro foi contratado, foi contratado? Vocês não expõem isso. Por que não anunciou o financeiro, que é o Pedro Silveira? Por que não anunciou o Fred Luiz? O que está pendente? O que está faltando? Deixe o torcedor mais ciente dos passos a passos. O que você está sofrendo? Ah, estou sofrendo. Papel de vítima tem limite. a pessoa vai olhando a vítima, no começo você se compadece. Quando você vê que a vítima só tem esse papel, você fica, você vai para o outro lado dizendo, acorda, porque você não vai ter esse papel a vida toda, você tem que se levantar, porque senão é melhor você sair. E muita gente, por exemplo, prefere a renúncia do Augusto, porque acha que o impeachment e eu me filio a isso? Tem muita gente preferendo a renúncia porque você não consegue ter o papel de presidente do Corinthians? Ele não tem o papel de presidente do Corinthians agora. Cadê o Augusto na hora da dificuldade? A dificuldade dele. Então, assim, quando a gente não tem esse papel, a gente fica carente de uma liderança. Eu já falei aqui várias vezes. Está faltando um líder na frente do Corinthians. Na tarde dessa terça-feira, sócios da Gaviões foram ao CT Joaquim Grava para realizar uma conversa olho no olho com jogadores de comissão técnica para tratar do momento do elenco e sobre a importância do clássico contra os porcos na próxima segunda-feira. Porém, ao chegarem no CT, ali é que é da Gaviões, tá? Foram informados que os jogadores não estavam treinando e que apenas fizeram uma atividade regenerativa e foram dispensados. deixando a fiel torcida descontente com a suposta folga dada ao elenco nas vésperas do nosso maior clássico. Esse é um ponto bem interessante, tá? Já no Parque São Jorge, os membros da Gaviões foram até a sala do presidente Augusto Melo, que não se encontrava no local. Porém, acabaram encontrando o diretor administrativo Marcelo Mariano, o Marcelinho, onde foram exigidas explicações sobre as várias notícias envolvendo o seu nome. Minutos depois, o presidente Augusto Melo chegou no local para reafirmar que cumprirá as promessas feitas em conversas anteriores, com destaque sobre reforço para o elenco. Na reunião, foi solicitada uma conversa com o Fabio Soldado para saber mais do planejamento do futebol. Vale destacar que o ato transcorreu sem nenhum tipo de agressão ou atos contrários à lei, inclusive tendo sido acompanhada por policiais militares que certificaram a idoneidade não realizando qualquer tipo de prisão. Reiteramos que não apoiamos nenhum tipo de golpe político ou impeachment, inclusive os Gaviões agirão para responsabilizar pessoalmente as pessoas de gestões anteriores que colocaram o clube nesta situação financeira. Tá? Então é essa aí o falar da Gaviões, tá? Não pensei até que era do presidente mas não é não. Então a Gaviões falou sobre isso aí, curioso, que eles estão dispostos a chegar nas gestões anteriores. Ninguém fala sobre essa parte, né? Curioso, porque ninguém fala das gestões anteriores nas matérias, né? A Gaviões está bem explícita, bem explícita no que tange a responsabilização das gestões anteriores que colocaram o Corinthians nessa situação financeira. Ninguém levanta esse ponto, rapaz, dá tchau. Tchau, se inscreve, deixa o like, se inscreve, canal, e ative as notificações. É isso aí.